Oi pessoal, cestão em quarentena. Nós do Portal Vermelho queremos te lembrar que é preciso tomar as medidas necessárias para prevenir o coronavírus. Se cuide, lembre de lavar bem as mãos e evite circular muito por aí. Meu nome é Ana Lua e começa mais um Cestou. Hoje vamos falar sobre o filme Contágio, do cineasta Steve Sondenberg, lançado em 2011. O longa voltou a ser destaque essa semana por retratar uma pandemia mundial e os diversos paralelos entre a ficção e a realidade. O filme mostra um grupo de pessoas que precisam se proteger de um vírus mortal, as possíveis formas de combate e a resposta emocional da humanidade. Para que o filme fosse o mais real possível, o roteirista Scott Buss estudou cerca de 3 anos a ciência por trás de pandemias. Mas gente, calma, o filme é ficção. A pandemia, inclusive, não é de Covid-19. Contágio aborda questões éticas, financeiras e morais. E é isso que queremos mostrar nesses tempos de quarentena. Já foram confirmados quase 250 mil casos de infecção por coronavírus e mais de 10 mil mortes. Cerca de 70 mil infectados já se recuperaram. Vamos sair dessa! E é isso! Aproveitem para deixar nos comentários sugestões de filmes para o Cestou. Até a próxima! E até a próxima!